E como que foi, assim, realmente você estava nessa busca dessa cidade como linguagem e encontrou o MTCS BoLab já existia, como é que você realmente veio desenvolver essa pesquisa aqui para comentar também os projetos que vocês estão trabalhando aqui dentro do laboratório? É, então, daí eu fazia esse trabalho lá no Brasil, mas de fato, o desenvolvimento, como eu falei, quando eu comecei a fazer já o mestrado em 94, 8, 95, provavelmente, então não tinha muita coisa lá, não tinha nada lá, eu fui para multimédia Não, até, assim, falando para as pessoas, Smart City nem se falava nessa época, não tinha esse conceito E daí, aos poucos, claro, eu fui vendo o que tinha em outros lugares e o lugar onde tecnologia, tecnologia digitais e cidades faziam sentido era no MIT Por quê? Porque daí foi aqui que dois professores, Nicholas Negroponte e William Mitchell, criaram o que se chama Media Lab Que foi na Escola de Arquitetura que eles fizeram isso Então, para nós, todo mundo que é interessado em tecnologia e cidade, não só apenas como material de construção Sim, o hardware mesmo Não só como material de construção, mas a cidade como um artefato tecnológico e tudo que envolve esse conceito de uma cidade como um artefato tecnológico Que envolve os aspectos culturais, da sociedade como uma tecnologia O MIT tinha criado isso aqui E mais por questões familiares, eu fui ficando no Brasil até que, em um momento, eu pude sair, dava aula na PUC e do aula na PUC de Curitiba Eu pude sair por um ano e vim pro MIT Pro Media Lab? Não, eu vim pro Departamento de Estudos Urbanos aqui trabalhar com mobilidade urbana E lá em Curitiba, sempre foi meu foco de estudo mobilidade urbana Porque eu achava que, como eu comentei antes, que Curitiba tinha conseguido, nos anos 80, depois 90, 2000, sem se falar Smart City Ela conseguiu trazer soluções tecnológicas, algumas delas muito simples, mas que resolveram problemas super interessantes de mobilidade Sim Então, a mobilidade, pra mim, foi um canal pra estudar como que transformações tecnológicas Não festivas, de novo, como o Centro de Operação no Rio de Janeiro Mas como essas mudanças podem, de fato, transformar como as pessoas vivem na cidade E, por conta disso, eu vim pra cá, pro MIT, pra trabalhar com mobilidade urbana e tecnologia E daí, estando aqui, daí eu passei depois de um ano na Harvard ainda Mas aí tinha uma posição aqui no Centro de Estudos Urbanos que, obviamente, eu conhecia Porque meio que foi fruto do Media Lab, pra voltar a estudar a cidade Daí eu vim pra cá, trabalhar com isso Sim, e, realmente, eu acho que hoje aqui, vocês são referências pra todas as outras cidades no mundo E eu acho muito legal, porque vocês conseguem tanto ver a parte da pesquisa acadêmica, mais essa aplicação direta nas cidades, né? E tanto o que as cidades, vocês coletam de informação nas cidades e levam também pro campo acadêmico E hoje, o que vocês estão interessados aqui dentro do Centro de Polar? Olha, uma coisa que é interessante do Centro de Polar aqui é, primeiro, a diversidade de pesquisadores que a gente tem Então, isso facilita bastante a pesquisa Então, a gente aqui tem um grupo de mais ou menos uns 30 pesquisadores E a gente tem, se eu pudesse dividir em 3 partes A gente tem, de um lado tem engenheiros, arquitetos e engenheiros urbanos Tem um outro lado, que é formado por cientistas da computação, matemático e físico E tem um meio do caminho, que são as pessoas que trabalham com design e visualização de dados Então, esse é mais ou menos o grupo de pessoas que formam o Centro de Polar E isso pra nós é bastante importante Porque daí dá uma diversidade de opinião, de perspectiva em como entender os problemas urbanos Que é fundamental Então, todos os designers, aqui quando a gente fala de designer, daí envolve desde o designer gráfico até o cara que fez a arquitetura Então, todos eles, eles são designers, são bons designers se a gente considerasse num aspecto apenas estético e funcional do que é esperado de um designer Mas eles também sabem, e tem que de alguma maneira entender, pelo menos entender, não só executar, mas para entender a parte da análise de dados Então eles tem que ler um artigo na Science e falar assim, ah, tá bom entender esse artigo Por outro lado, os caras da ciência da computação e matemática, eles sabem que a solução que eles vão buscar para um problema É apenas uma solução teórica para um modelo matemático Ele não tem nenhuma relação de fato com a cidade Para isso, ele tem que arranjar uma aplicação na cidade E com isso entram daí os designers, engenheiros, etc. Isso faz sentido na cidade? Vamos fazer um teste de fato, vamos experimentar um piloto Então, e tem muito da parte da visoração de dados que é como comunicar um conhecimento científico gerado para uma sociedade mais ampla Que não vai ler o artigo da Science Mas vai ter que ir olhando aquela visoração de dados, pelo menos entender a questão Sim, porque na verdade impacta na vida de todas as pessoas A gente trabalha realmente para ver o que está impactando na vida delas Para a gente encontrar caminhos mais eficientes E hoje vocês estão com esse trabalho que é o Robote, né? Que é para os canais de Amsterdam, tem outros projetos também que estão acontecendo Eu não sei, o Lab funciona com dois tipos de financiamento De um lado você tem as cidades que financiam o Lab, um financiamento bem menor Mas a gente faz um curso que é focado para essas cidades todos os anos Então, cada ano são duas cidades, né? Esse ano é Munique e Shenzhou na China E daí as empresas privadas E as empresas privadas, elas financiam, fazem parte de um console A gente pensa problemas que tem a ver com o tipo de trabalho que elas fazem Então, eu vou dar dois exemplos para você de dois grandes projetos que a gente tem aqui Um deles é esse Robote O Robote é um barco autônomo para Amsterdam Então, qual que é a ideia? Várias cidades estão investindo em mobilidade autônoma Carros autônomos, basicamente E Amsterdã também queria fazer isso Então, as cidades ou elas investem de fato, elas vão lá e dão dinheiro para a empresa que se fizer o carro autônomo Ou elas se preparam para receber esses carros autônomos E no caso de Amsterdã A gente falou, mas por que Amsterdã é uma cidade que tem 100km de canais Investiria, e todo mundo anda no Buscarter, investiria em carro autônomo? Por que não criar um barco autônomo para Amsterdã? Então, é um projeto de cinco anos Que a gente começou faz dois anos e pouco Para ter essa flotilha de barcos autônomos para receber E eles vão fazer tudo, transportar pessoas, distribuir produtos, recolher lixo da cidade Sim, e coletar também dados, né? E ao mesmo tempo que eles vão estar lá navegando E eles vão coletar dados Coletar dados com sensores a laser Que vão escaneando a cidade para criar os mapas 6D Mas também coletando amostras de água para fazer qualidade de água, do ar Então esse é um projeto E o outro deles, chamado Underworld É um que a gente foi atrás de uma tecnologia urbana muito antiga Que é a rede de esgoto Então a ideia, no caso, é assim Bom, mas a rede de esgoto está aí faz tempo, 150 anos, funcionando bem Mas o que a gente pode descobrir sobre a rede de esgoto? Porque ninguém está olhando aí Então, o que a gente percebeu é o seguinte A gente consegue entender muito de uma pessoa Propensidade para doença, tudo Analisando o intestino dessa pessoa Se a gente fizesse isso mais coletivamente Então as cidades fazem isso Mas normalmente elas vão na estação de tratamento de esgoto E coletam amostras O problema é que, primeiro, quando chega lá De esgoto você não tem mais nada Você tem água suja só porque Porque junto com o esgoto Você tem um monte de coisas que você vai coletando ao mesmo tempo na tubulação Então quando chega lá, já não sabe exatamente o que tem ali E depois você não sabe onde foi produzido Porque o esgoto de toda a cidade caminha do mesmo lugar E quando foi produzido Porque cada barco tem uma velocidade diferente de escoamento Por tipografia e pessoas usando esgoto e tal Mas a gente começou a colocar pequenos robôs em pontos diferentes da cidade E com isso a gente coletava amostras de esgoto em áreas mais precisas Então o que a gente descobriu? Algumas coisas muito interessantes Uma delas a gente conseguiu detectar picos de consumo de açúcar Por exemplo, em alguns lugares da cidade e não em outros E também consumo de droga Lícita e ilícita No caso dos Estados Unidos Mais do que o problema de droga ilícita que também tem Mas tem muito problema de droga lícita Ou seja, droga que você precisa de um médico que prescreva Sim E sabendo E como que os hospitais, que a saúde pública descobre isso Quando as pessoas vão para o hospital e serem internadas Mas é internado demais E nem sempre elas colocam na ficha que foi o provocado Isso foi feito aqui em Boston? Foi, foi feito aqui em Boston Em Seul, na Coreia do Sul e na cidade do Quart Então, sempre essa ideia de você tentar explorar aspectos da cidade De uma maneira inovadora Para você conseguir trazer uma outra visão para o problema de um banho Nossa, muito interessante E realmente explorar essas várias camadas da cidade Literalmente É E sobre os livros, tem as pessoas que querem saber mais sobre o seu trabalho Recentemente, com um colega de Curitiba, Rodrigo Firmino A gente escreveu um livro Que a tradução poderia ser Desconectando a Cidade Que chama-se I'm Loving the City Se você entrar no site do Ciência Bocic Tem o primeiro capítulo lá disponível E a ideia, justamente A gente pegou várias tecnologias Tecnologias, incluindo a de Vigilância, por exemplo Ou os carros autônomos Falei assim, olha, tudo bem Então a gente tem o carro autônomo Mas por que agora? Quem está envolvido em fazer esse carro autônomo? Quais são os interesses? Então é quase que desmontando a tecnologia Primeiro para saber Por que que há agora mais ou menos um consenso Que o carro autônomo é o futuro Porque alguém tem interesse Várias pessoas, várias empresas têm interesses nisso E depois Qual o impacto que isso vai trazer para a cidade O carro autônomo vai acabar em si mesmo Ele vai ter impactos muito fortes E vai transformar os aspectos Então a gente fez isso para várias tecnologias Está pensando em como é que essas outras tecnologias vão alterar Esse comportamento em cidades Olha, ótima dica E eu sempre terminei nas entrevistas Qual o seu conselho para os jovens urbanos? Para os jovens urbanos? Seja quem queira começar a pesquisar Sobre cidades mais responsivas Ou realmente um jovem que está na cidade Que queira fazer algum projeto O que você aconselha? Eu acho que são dois Os jovens urbanos querem pesquisar cidades Eu acho que são dois conselhos que parecem contraditórios Mas eu acho que não são De um lado é Não tem como Quando eu comecei a fazer arquitetura O nosso instrumento de projeto De entendimento da cidade Era muito baseado em fotografia E régua E caneta branquinha Acho que eles nem sabem o que é isso E daí eu acabei a faculdade usando AutoCAD Pois bem Mas era uma coisa de instrumentalização Mas o pensamento ainda era o mesmo A gente replicava com AutoCAD o que fazia antes Então os dois conselhos são O primeiro Tem que ter um entendimento de dados Você precisa ter um mínimo de formação em ciência computação Alguma coisa que você consiga ler e saber Pelo menos ler A interpretação, né? A interpretação dos dados, é E o segundo que parece contraditório É sempre ter a consciência de que aqueles dados não refletem o todo da realidade Então o que que... Mas se os instrumentos são analisados Como que eu posso transformar em dado Aquilo que os dados que eu tenho hoje não refletem? Sim Realmente tem que fazer a pesquisa, né? É E questionar sobre isso Ótimo Fábio, muito obrigada Obrigada Realmente agora eu te conheci pessoalmente Porque eu conheci o Fábio mais pelos artigos E por e-mails Então muito obrigada mesmo Acho que a conversa... E se eu pudesse eu continuaria conversando e perguntando mais e mais e mais coisas A gente tem almoço Mas muito obrigada Então se você gostou dessa entrevista E quer que a sociedade reflita mais E seja mais responsiva das soluções que ela coloca Compartilhe essa entrevista Inscreva-se no canal E dê like